Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e estamos de volta com o GTA V Online para fazer o que? Tunar o novo carro que veio na Deliceiro Natal, como é o nome dele? Olha o biscoitinho boladão lá dentro. Como é o nome dele? É o The Classe Tampa, certo? Que esses carros já derrapam um pouco e aqui está derrapando mais ainda. Vamos ver a tunagem desse carro, que é um Muscle Car tradicional. Vamos ver como é que ele vai ficar assim, tunado. Nossa, está ruim de andar nessa neve aqui com esse carro, hein? Vou te falar, socorro! The Classe Tampa, um dos potentes, o carro está todo sujo de neve dos lados, olha lá. Consciente essa brincadeira aí, dê uma olhada de como é que é o The Classe Tampa. Bonito, carro clássico, melhor estilo Velozes Furiosos e tal, o biscoitinho puto da vida ali. Vamos começar pela blindagem, pode meter 100%. Vamos lá, freios, pode botar os melhores, o melhor. Para-choque, temos... Ah, dianteiro. Temos spoiler. Dianteiro descromado, spoiler abaixo descromado. Calma aí, vamos ver isso aqui, peraí. Spoiler abaixo estendido, eu vou lançar esse estendido aqui. Que está cromado ali, está da segunda cor ali, beleza. Para-choque traseiro, traseiro original, traseiro descromado. Pintura e efeito de luz. Lançar um... Lançar um pintura e efeito de luz. Beleza, motor. Pode botar o melhor. Escapamento, normal, com caixa grande. Vou lançar o caixotão. Explosivo no grade radiador. Descromada com visão. Grade cromada, grade aberta e grade descromada aberta. Vou lançar o normal e assim, no original. Vou lançar o... Uma grade cromadona bolada. Capô, normal, cedade de ar. Ih, rapaz, maneiro. Ih, teu super compressor, dragster. Vou botar o dragster, né, que adiciona esse... Não, na verdade eu vou botar o normal, porque esse vermelho não vai combinar. Porque eu quero fazer esse carro amarelo e preto. Homenagem ao cross. Ah, buzina não. Luzes. Não, depois a gente vê isso. Não, vou botar logo o amarelo, que eu vou fazer o amarelo. Farol para lançar o xenon. E o neon, para botar o layout tudão, óbvio. Aí a cor, amarelão. Cadê? Amarelo. Yeah. Desce aqui. Cadê a placa? Não. Pintura. Ah, pintura. Já pode aumentar a pintura, que eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou lançar ele amarelo com o detalhe fosco preto. Então o corpo principal vai ser metálico. Cadê o meu yellow? Ó. Aqui laranja. Não quero laranja não. Quero amarelo. Amarelo normal, tem amarelo corredo. Vou lançar amarelo corrida. A cor secundária vai ser fosco preto. Fosco preto ficou norótico, hein? Ficou pica. Beleza. Santo Antônio. Melhoria de chassi. Já tá o bagulho ali. Né? Aquela... Olha só o que vem ficando lá dentro. Diferenciado. Chassi mais bolado. Teto. Teto original, teto pintado. Puts. Ficou maneiro esse teto aqui no amarelão, hein? Cara, eu vou lançar amarelão nervoso. Spoiler. Tem um spoiler. Aerofoil dragster. Pô, aerofoil dragster tem só uma merrequinha? Tem spoiler tipo rabo de pato. Spoiler baixo. Eu gostei desse spoiler baixo aqui. Ficou legal. Suspensão. Rebaixado nervosão. Transmissão melhor. Turbo, claro. Rodas. Então, vou botar uma de luxo. Aero... Cara, já gostei dessa aqui, mané. Vou lançar o Carbon S Racer. Acho que o preto tá legal. Não precisa botar amarelão. Não. Pneus. Design. Personalizado. Melhoria. Prova de bala. Fumaça. Lançar fumaça amarela. Roda. Janela. Preto. 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 Tá aqui. Beleza. Muito interessante, galera. Se liga. Como é que ficou a criança aqui. É melhor a gente ver de dentro da... Eu tô mudando a estratégia. Eu tô mostrando agora sempre de dentro da Los Santos Customs. Que fica bem mais... Bem mais legal. Maneiro, né? É o nosso querido aí o... Como é que é o nome dele? O Tampa. Vamos sair daqui então pra dar uma testada nele. Se liga aqui a noite. Com o Neon aqui nessa neve. Ficou o bicho esse amarelo e preto aqui. O Cross que vai gostar, hein? Objetivo completo. Que maneiro objetivo. Caraca. Olha só o efeito que tá dando na neve. Porque tá tudo branco no chão, né? Então tá dando efeito diferenciado. Tá aí, galera. O D-Class Tampa. Todo tunado. Maneiríssimo. Mas é aquele negócio, galera. É um carro... Um carro... Que não chega nem perto dos Super e tal. Que negócio. Eu só recomendo tu comprar mesmo se tu colecionar carro. Ou sei lá. Porque... Não dá pra você jogar corrida com esses carros. Se você não tem muito dinheiro no GTA Online. Guarda pra comprar os carros Super, né, cara? Mas é maneiro. Carro bonito. Interessante. Bom, galera. Muito obrigado a todos que assistiram. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. São sete vídeos ou mais todo dia. Clica no gostei. Diz no vídeo favorito se você gostou. Até a próxima. Com mais um jogo. Mais um vídeo. Valeu!